A CIDADE NO BRASIL 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 Pode deixar a cor e rispar Mas o que é que é? Ele não rejeita E pra ter essa dor Chega a falta de escala Docei o que é que é que é? O primeiro passo é que É o que é? É o que é? A CIDADE NO BRASIL Em vida e meia Em vida e meia Em vida e meia No seu brasil Inglês Inglês Em vida e meia Em vida e meia Em vida e meia O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?